Preto Neguinho, vá pra escola, ame esta terra, esqueça a guerra e abrace o samba E será lindo meu Brasil de amanhã, mulato forte, ouço firmemente santo E será lindo meu Brasil de amanhã, mulato forte, ouço firmemente santo Quero ver madame na escola de samba, sambando, quero ver fraternidade, todo mundo se ajudando Não quero ninguém parado, todo mundo trabalhando Que ninguém vá macumba pra fazer feitiçaria, vá rezando minha gente a oração de todo dia Minha mentalidade vai mudar de fato, e o meu Brasil então será mulato Mulato, mulato Neguinho, vá pra escola, ame esta terra, esqueça a guerra e abrace o samba E será lindo meu Brasil de amanhã, mulato forte, ouço firmemente santo E será lindo meu Brasil de amanhã, mulato forte, ouço firmemente santo Quero ver madame na escola de samba, sambando, quero ver fraternidade, todo mundo se ajudando Não quero ninguém parado, todo mundo trabalhando Que ninguém vá macumba pra fazer feitiçaria, vá rezando minha gente a oração de todo dia Mentalidade vai mudar de fato, e o meu Brasil então será mulato 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 Obrigado.